Caso com a cara para cima, também nada podia reparar. Pois mal que senti-me mexer, punha-me logo a julgar que era homem que estava a puxar por mim e fazia-me imediatamente boneca. Foi sempre tão grande o medo que eu tinha que o homem soubesse que eu mexia que a mais pequenina coisa eu punha-me logo como nota. Ouve lá, porquê é que falas tão baixo? A tua voz não dá mais do que isto. Parece-me que dá. Ainda não experimentei gritar, mas tenho a certeza que sou capaz de dar um grito se ouve mais longe. Então porquê é que falas tão baixo? É por causa do homem, coitado. Se ele soubesse que nós mexermos, tu já pensaste a sério esse respeito? Um dia, sem querer, tu julgas que ele não está aqui e ele está a ver-te. Ai, que horror. Nem quero pensar. Ora, mesmo que o homem visse a mexer sozinho, julgava que era um sonho e não acreditava. Não é tanto assim. Tu é que não sabes o que se passa. Há dias, o homem estava bem disposto. Chamou a mulher dele e visse-lhe apontar para mim. Não achas que ela tem cara de quem está à espera que a gente não esteja a ver para se pôr à sua vontade? E o homem que disse-lhe assim? Juro-te pela minha mãe só. E a mulher do homem? O que é que disse? Juro-te pela minha mãe, a mulher do homem, o que é que disse? Olha, que estás para aí a dizer alguma coisa de que já me têm vindo a ideia muitas vezes e sem eu querer... O pessoal diz que eu os disseram. E achas pouco? Os filhos também já andam desconfiados. Agora, em vez de ir a brincar por antes, não se for à espera ali, daquele canto, à espera que qualquer um de nós se mexa. Seja quem for, se vir um boneco e mexer sozinho, julga sempre que é um sonho e não acredita. Tu tens a certeza? Tu nem sequer sabias o que ele se lhe estava a dizer a nosso respeito? Sim, tem a certeza. Foram, foram. Eles foram todos juntos para o espectáculo. Sem mais gente. Olha aqui um bocado. O homem levava o bombo e os pratos. Pintos, 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 pintos. Quem tocava o tambor hoje era o filho mais velho. A mulher levava o cornetinho. E a filha mais nova ia com o cartaz e com os guizos. Logo hoje, por infelicidade, a filha não me quis levar com ela. Sabes, quando ela está contente, leva-me sempre na Algebeira do casaco. Já por várias vezes fomos os dois juntos dentro da mesma Algebeira. É verdade. Porque nesse tempo não sabia que tu eras como eu. É verdade. Nem eu. E podíamos ter falado dentro da Algebeira. Eu não. Partei-me de puxar por ti. Eu não sabia que eras tu. Era eu. Olha, tu que não me disseste ao ouvido. Eu não sabia que tu ouvias. Pois ouvia. E nunca te aborrecias de estar sempre na posição em que o homem te tinha deixado? Punha-me a pensar. Pensei muito. Pus por ordem, todas as coisas que aconteceram comigo. Sei que tudo decorre. Conta, conta o que sabes. Só há uma coisa que eu não sei e que também aconteceu comigo. O que foi? Não sei explicar. Por que razão são tão pequenas as pessoas que vêm todas as tardes ver o espetáculo? São assim tão pequenas? Porque ainda não chegaram a grandes. As pessoas pequenas chamam-se crianças. Isso não sabia eu. Era a única coisa que eu não tinha sido capaz de compreender. Vi umas pessoas maiores e outras mais pequenas e não sabia a razão. Naturalmente estás-me a enganar. Não te estou a enganar, não. Eu estou a rir, mas é do que tu terás para contar. Se não sabias que as pessoas, antes de serem grandes, começam por ser pequeninas. E não sabia? É alguma obrigação saber essas coisas? Olha, se começas a rir, não posso perguntar uma coisa que também não sei e que também já aconteceu comigo. O que foi? Pergunta. Para onde é que vão as pessoas grandes? Vão ver outras coisas. Ah, então há outras coisas? São só para as pessoas grandes. Ainda nunca vi. Nunca aconteceu comigo. Eu só sei do que já aconteceu comigo. As coisas que há para as pessoas grandes. Só quando acontecem connosco é que se compreendem. Talvez que ainda venham a acontecer comigo. Contigo já aconteceram? Também ainda não, porque só as crianças é que gostam de ver bonecos. As pessoas grandes fartaram-se de ver bonecos e, olha, foram ver outras coisas. Naturalmente. Mas tiveram que tempo, já espera que nos mexêssemos. Mas como nunca nos mexemos, nem dissemos nada, aborreceram-se e foram sem bada. Não sei se é assim que me estás a dizer. Só sei que o homem descobriu que as crianças gostavam de ver os bonecos a mexer com as pessoas. O homem teve uma boa lembrança de fazer mexer os bonecos por causa das crianças. Do que as crianças gostavam mais era de chegar a ser bonecos. Felizmente para o homem, há sempre crianças por toda a parte. Por que é que elas gostam de ver os bonecos mexer com as pessoas? Porque começam a pensar em muitas coisas que ainda não aconteceram com elas. Ah, eu sou como as crianças. Só sei o que já aconteceu comigo. Conta, conta o que sabes. Eu não sei se o que aconteceu comigo tem algum valor, mas tu não calculas a pressão de coisas sérias que têm passado pela minha cabeça por causa do que aconteceu comigo. Coisas de nada e que nunca mais acabam. Tu é muito divertida. Tu não me conheces? Estás habituada a ver-me só por fora. Nunca aconteceu veres o que eu sou por dentro.